Desde que nós fugimos na Terra, fomos produzindo e acumulando uma imensa quantidade de saberes. Mas nada disso nos seria útil se todos esses saberes não fossem compartilhados entre nós. Isso mesmo. E compartilhar esses saberes é um dos objetivos do que conhecemos como educação. Educação, no sentido amplo, basicamente ela é tudo. É compartilhamento, é convivência, é aprendizado ao longo da vida que nunca termina, porque nesse sentido amplo de cultura, de formação humana, nós estamos aprendendo o tempo todo uns com os outros em sociedade e é um processo que não tem fim. No sentido formal, a educação escolarizada é aquela que transcorre dentro do espaço escolar. A alfabetização, a educação primária e o ensino médio são as formas mais clássicas de educação formal. Ou melhor dizendo, aquela que transcorre dentro da escola. E por fim, o estudo na universidade, que também é uma parte da educação formal, da educação escolarizada. Seja nas nossas ações diárias ou nos ambientes escolarizados, a gente está sempre aprendendo ou ensinando algo. Pois como dizia Paulo Freire, onde quer que haja mulheres e homens, há sempre o que fazer, há sempre o que ensinar, há sempre o que aprender. Mas como será que a educação que a gente conhece hoje foi se consolidando ao longo da história? Historicamente, desde que as sociedades humanas se constituíram como tais, ou seja, como sociedades organizadas, divididas em classes sociais e com a presença de um Estado, nós tivemos a presença da educação. E a educação formal, ela começa a se constituir como um processo de alfabetização, no período clássico, nas antigas civilizações, conhecemos como escola de beabás ou escola da gramática, que era reservada a poucas crianças, geralmente crianças das camadas sociais dominantes. E, portanto, a escola que nasce na antiguidade é uma escola reservada a poucas crianças, a um público muito restrito. Então, ela já nasce com essa característica e com essa marca de distinção social. E todo o processo de instituição da educação ao longo da história, na verdade, vem se constituindo até os dias de hoje como uma luta, um embate, uma longa conquista pela escola pública. Na verdade, uma escola antigamente chamada escola de Estado, porque ela é instituída e deve ser mantida pelo Estado. Portanto, uma escola pública para todas as crianças e jovens, sem distinção de qualquer natureza, de classe social, ideologia, religião, culturas. Então, todo o processo de instituição da educação formal ao longo da história, tem sido esse embate, essa luta e a conquista pela instituição da escola para todas as crianças e jovens. Embora a educação esteja presente em nossas vidas desde que o mundo é mundo, ela também foi se modificando ao longo do tempo. Pois é, assim novas formas de ensinar e aprender vão surgindo. Uma dessas novas formas é a chamada educação à distância, uma modalidade também praticada em alguns cursos aqui da UFSCar. A educação à distância é uma modalidade de ensino que possibilita ao estudante fazer disciplinas, desde a sua casa, do seu trabalho, num lugar que é fora da universidade. Aqui na nossa universidade, nós fazemos um curso de preparação para os professores, para eles aprenderem a trabalhar com as ferramentas que são próprias da educação à distância. No nosso caso, a gente usa a plataforma Moodle, onde é possível o aluno baixar materiais, assistir vídeos, poder participar de web conferências, e poder se relacionar e fazer interação com outros estudantes que não moram nas mesmas cidades. Então, é uma oportunidade diferenciada que nós temos na nossa universidade e que amplia a quantidade de pessoas que podem estar fazendo um curso no ensino superior. Nos vemos em breve em nossos caminhos do conhecimento, para aprender e ensinar junto com você. Afinal, ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar.